Fala o Gabriel Games, mostrando pra vocês o que é mais um verão de Flash Coreia. O game é muito legal. Eu gosto de batalha em dúvidas. Deixa eu... Tá demorando. Tá demorando, galera. Demora? Deixa eu sair aqui. Onde batalha é sem dupla? Aqui, ó. Pera aí, a gente vai começar a batalha. A gente vai começar a batalha, gente. Agora vamos para carregar aqui. Tá carregando aqui embaixo das cartas. Estortou agora. Agora vamos jogar aqui. O Atom. Ó, eu joguei o top. Aí... Ah, não sei muito. Eu não esqueci. É. E também eu vou conseguir ganhar, galera. Vou conseguir ganhar. Agora... Esse é mais fraco. Esse é mais fraco, galera. A gente vai jogar o... O... É, não sei o nome que eu não esqueci. E, galera, a gente vai jogar o game muito legal. Que eu acho que a gente vai jogar. Galera, e se você gosta de... Roblox... Não, Roblox não. É Clash Royale. E também, galera, aí você pode ganhar uma torre, ó. Pera aí... Aí, ganhei. Agora eu vou matar... Eu vou matar esse esqueleto. Um cop. Clops. Tá parecendo até doentes, né? Porque eles são verdes. Ah, não. O gigante é muito... Ele é muito forte. Vamos lá. Mata o gigante. Mata que ele é muito forte. Ele é muito forte, galera. Pera aí... Eu... Eu joguei o... O esqueleto que... Que... Ele... Ele solta a bomba. É, jogar aqui, ó. Olha, galera. Será que eu vou ganhar? Porque o rei tá com pouquinha vida. Ah, não. Vou jogar o esqueleto. Não aguento mais. Os copes. Os copes. Não. O esqueleto tá ajudando o... 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 O príncipe. Eu acho que é o príncipe, né? Porque... Eu acho que é o príncipe. Pera aí. As arqueiras. Ah, não. As arqueiras, não. Vai derrotar o bicho. Derrotar o bicho, velho. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. Sujeto. É agora. É agora. É agora. E também, galera, a gente... Meu Deus do céu, galera. Não. Ih, eu não parou, velho. Não fez? Caraca. Eu acho que... Ah, peraí. Tem umas varadas aqui. Peraí. Também. Macaca que pique pra colocar forte. Agora, vamos lá. Vamos colocar a mulher de baixado. A gente vai colocar onde? Eu vou colocar... Aqui. É, aqui, ó. Não sei o que que é que é, velho. Não sei o que é que é, velho. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Peraí, galera. Peraí. Peraí. O que aconteceu, né? O que tá acontecendo, galera? Peraí. Peraí. Tá bem. Agora eu vou... É, agora eu... Vamos lá. Peraí. É, galera. Então, galera, e se você gosta que... Deixa eu olhar. Eita, as moedas acabaram. E olha galera E se você gosta aqui no vídeo No canal Eita Será que dá Ai, meu Deus Ai, não vou gastar muito dinheiro não Acho que eu vou pra batalha Acho que eu vou pra batalha Batalha aqui A batalha por aí Ai, não Agora deu, agora deu A gente tá na arena do último É, vou pegar o pizza aqui Por isso que é legal Pera aí, deixa eu jogar essa carta aqui É, com Nossa, jogou 3 Deixa eu, aqui rapidinho galera É aqui ó Pera aí, o gigante é muito forte É O gigante é muito forte Deu o ataque do gigante Deu o ataque Pera aí, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ah, não Ah, vou dar uma tristeza pro rei É, aqui ó Tristeza Tá chorando Pera aí Pera aí, deixa eu jogar Tudo muito Joguei muita carta Agora vamos, galera Agora vamos pra batalha Vamos ver se eu vou ganhar Vou ganhar Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Velho Tá muito difícil Ai, meu Deus Esqueles são muito fracos Será que eu vou ganhar? Eu vou ganhar 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 Ganhei, galera Ganhei Uhul O rei perdeu O rei perdeu Uhul A galera, a gente ganhou É muitas coroas E galera A gente conseguiu, galera Eu acho que Olha que pau novo Pau novo Deixa eu ver essa música Galera Eu vou ver essa música Aqui pra esta O pau lendário Pau da bruxa É o pau da bruxa, galera E esse aqui É dos bárbaros É dos bárbaros, galera Agora, galera A gente vai Finalmente jogar Na batalha Agora, galera Vamos jogar na batalha Na batalha Na batalha Vamos lá Então Agora a gente vai Esperar carregar Que os caras Não querem esperar Carregar Peraí Agora Agora Vou jogar as cartas Jogar as cartas Agora vou Jogar aqui Aqui Não querem jogar nada Não Peraí, galera Peraí Agora Vamos lá Jogar aqui Aqui Jogar aqui Aqui Rapidinho, galera Peraí Agora Conseguimos, galera Uhul Conseguimos Hahaha Ele ficou brabo, galera Ele ficou brabo Porque eu ganhei Porque eu tô ganhando muito Olha, galera Ó, tá quase Tá quase Só esperar Peraí Rapidinho Eu vou dar pra Tá lindo Peraí Vou pegar aqui Um dragão Porque precisa de um dragão, né Agora Agora vou jogar aqui Vou jogar aqui Vou jogar aqui É Ah, não Agora Vamos Galera Agora a gente vai Jogar aqui Um gamer Agora a gente vai Conseguir Conseguir, galera Conseguir, galera Conseguir 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 Agora Essa torre Essa torre Essa torre Fica mais legal Ó, o rei Tampocou aqui A vida Galera Será que a gente vai Conseguir Será que a gente vai Conseguir, galera A mesma Que eu faço Pra jogar Velho Ah, o dragão Tá muito forte O dragão Tá muito forte A gente vai Precisa jogar Aqui, ó Aí É, aqui Ó, a gente vai Botar aqui Os golpes Aqui, ó Conseguimos Conseguimos Derrotar o dragão Agora eu vou Ah, não Batou na arqueira Para ter Atrás da arqueira Muito bem, galera Ah, os golpes Vão morrer Vão morrer Não Eles morreram Eles morreram Eles morreram Agora eu vou Conseguir Eu vou Conseguir Eu vou Peraí Vou ganhar Vou ganhar Consegui Consegui Eu vou Aqui, ó Ó Assim, ó Tá vendo, galera Agora como nós Conseguimos, galera E agora a gente Conseguiu Eita, véi Galera Hoje a gente Vai Amar o baú O que vai nascer O que vai nascer O que vai nascer O caso é É Foi uma casinha De copes Uma Uma casinha De copes Onde eu vou Deixar Vou deixar Aqui Um esqueleto De bomba Aí, galera Conseguimos Colocar as cartas Galera, galera E se vocês Conseguiram, galera E também, galera E também Quando a gente jogar Eu vou colocar aqui E também, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se deixa De deixar o like Aí no vídeo E também Se inscrever no canal Caso você não for inscrito E já ative As notificações Pra sempre receber Os vídeos novos E tchau, galerinha Tchau 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 Tchau